O cardeal Dom Oranijão Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, que participa de reunião na CNBB em Brasília, enviou uma mensagem especial ao canal da família, destacando os 29 anos da Rede Vida. É com alegria que cumprimento a Rede Vida de Televisão no seu 29º aniversário do início da programação. 1º de maio foi quando nós seríamos na missa e no dia de hoje quando começou a programação da Rede Vida de Televisão. Todo o conceito de uma TV com inspiração católica, cristã, com valores e para que a vida acontecesse. Queremos agradecer aos iniciadores da Rede Vida, João Monteiro de Barros Filho, Dom Múltiplo, Dom Luciano e a todos que continuaram essa grande missão. E a você que nos vê, ouve o acesso, também por participar, mesmo de longe, em todo esse interesse para que a vida aconteça e que os valores cristãos aconteçam cada vez mais. Um grande dom, uma grande graça que a nossa igreja do Brasil tem com a TV Católica, TV Inspiração Católica. 29 anos. Parabéns a Rede Vida. Deus abençoe a todos. 30 anos. 50 anos. Vamos lá.